Olá, olá, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma live. Vou esperar todo mundo entrar. Deixa eu tentar colocar aqui, fixar o tema da nossa live de hoje. Espera aí. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Vou tentar só fixar aqui o tema da nossa live, enquanto vocês estão entrando. Daí, para quem estiver passeando pelas lives, já saber do que nós vamos falar. Já estou vendo aqui o educador Montessori, o Sérgio Portela, nosso convidado de hoje. Hoje nós vamos falar, então, sobre liberdade e limites do método Montessori. E eu já vou aproveitar e chamar o Sérgio aqui, porque... E também queremos que dê tempo de responder as dúvidas de vocês. O que, às vezes, acaba não... Enfim, o volume de informações acaba não dando tempo. Então, vamos ver se hoje isso acontece. Tudo bom, Sérgio? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Só confirma para a gente, quem está aí ao vivo, que está nos comentários, se vocês estão conseguindo ouvir a gente direitinho. Que é muito importante, né? O áudio que esteja... Sim, porque se não ficar adequado, a gente altera. Opa. Você, para mim, está parecendo travado, Sérgio. Para vocês também, como que está aparecendo aí? Será que é a minha internet? Será que é a sua? Eu estou te ouvindo bem. Oi, agora? Eu estou te ouvindo bem. Espera aí. Para mim, você estava aparecendo girando. Acho que agora... Para mim, está ok aqui. Estão me ouvindo? Não, ainda. Não, melhorou. Não, está picotando. Está picotando. Deixa eu sair. Eu vou sair e retornar para verificar se fica melhor a conexão. Pronto. Pode ser, pode ser. Está bom. Aí eu te chamo de novo, né? Está bom. Gente, quem está aí... Sérgio vai sair e entrar de novo para ver se melhora a conexão. Mas me respondam, quem está por aí, se está aparecendo direitinho. Eu estou aparecendo. Se o áudio, se vocês estão escutando legal, entendeu? Ele saiu aí, né? Para a gente ver se ele entra de novo. Tudo ok. Mariana colocou aí. Tudo bom, Mariana? Boa noite. O pessoal está entrando. Ah, eu estou ouvindo perfeitamente. Camila Noel. Obrigada. Está normal. Ana Tereza. Legal. Pode ser que tenha sido só a conexão do Sérgio mesmo. Quando nós conversamos essa semana que passou agora, ele disse que estava meio ruim a internet dele em casa. Então vamos esperar um pouquinho. Mas vocês estão me ouvindo direitinho, né? Ótimo. Bom, é um tema bem extenso, assim, né? Se a gente for tentar falar tudo sobre ele. Então vamos tentar dar uma resumida nessa... No máximo uma hora, né? Que vamos estar aqui conversando. Enquanto o Sérgio não me manda solicitação aqui, tá, gente? Eu vou falando para a gente aí, batendo papo. Vamos aproveitar o horário, aproveitar a atenção de vocês que estamos aqui nessa noite de hoje. E eu escolhi esse tema... Está aqui. Agora o Sérgio entrou aqui. Eu escolhi esse tema foi quando eu trouxe para o Viver Montessori os três limites, né? As três regras que a Montessori coloca de quando nós temos que impedir a ação da criança. Então foi por isso que eu resolvi falar desse tema e coloquei ali na legenda. Gente, vocês gostariam de uma live sobre isso? Porque é algo polêmico, né? Às vezes as pessoas acham que o método Montessori não tem regra. Que a criança pode fazer tudo o que ela quiser. Então... Está me ouvindo, Sérgio? Estava falando aqui já? Ah, legal. Dá um aviso aí. Olha a Clarice aí já está aí também. Tudo bem, gente. Tem várias pessoas conhecidas já. É verdade, é verdade. O bom estar. Sim, sim. Eu vou contar entre pessoas que compartilham as ideias, mas também pessoas novas que podem nos ajudar a construir esse trabalho, né? Eu sempre digo que o Montessori é um trabalho que está em construção. Nós recebemos um grande legado da Montessori, mas é um trabalho que precisa estar em construção. Né? É verdade. Minha Isolete. Tem várias amigas aí. A Aura. Sim, a Raquel passou aí. A Elisa entrou agora. Digam oi pra mim. Oi, Raquel Hermínio. Bom, então acho que vocês estão ouvindo bem. O Sérgio também, né? Só dar um ok aí pra gente. Porque ele entrou e saiu. Pra gente começar oficialmente, né? Eu já vou apresentar aqui. Pra quem não me conhece também, entraram muitas pessoas nesses períodos aí. No Viver Montessori, né? Eu sou a Elisa Cerqueira. E como o Sérgio colocou, a gente vem tentando trazer mais pro método Montessori de uma forma mais descomplicada, numa linguagem mais leve, que não seja técnica. E tentar trazer, aproximar isso do dia a dia. Que o método Montessori a gente pode sim aplicá-lo não só numa escola, né? Mas em casa. Na verdade, começa em casa. E aí, esse tema que fala muito de casa, né, Sérgio? E eu vou te apresentar rapidinho. E o Sérgio, ele foi um dos meus primeiros formadores. Acho que o primeiro formador oficial no Método Montessori. Eu sou formado lá pelo Centro de Estudos Montessori Florianópolis, né? Que é justamente onde o Sérgio dirige. E foi uma possibilidade fantástica de poder ter conhecido o método e a aplicação dele em sala de aula através de você. Então, é uma grande honra ter você hoje aqui comigo, dividindo essa live. E eu que já tinha pedido várias vezes. Sérgio, vamos fazer uma live. Já era chata, né, Sérgio? Fala a verdade. Não, é... Tudo isso que a gente pediu. Fala. É a mudança, né, de paradigma, né? A gente conversa tanto presencialmente, a gente troca tanto, a gente acredita tanto nisso. E nesse momento, a gente tem que descobrir que essa forma de comunicação, né? Ela é tão eficaz quanto o presencial, que a gente não vai substituir nunca, né? Pelas formas de interação. Mas que essa é mais uma forma da gente chegar a mais pessoas. Então, foi onde eu comecei a me arriscar um pouco mais, né? E trocando experiências, aceitando os convites. Legal, legal. E isso que você falou da questão geográfica me toca muito, né? Porque pra quem não sabe, eu falo muito isso. Eu sou de Manaus. E as coisas parecem que chegam, assim, por último, no Norte, principalmente no Amazonas. Parece que é como se fosse outro país, né? Então, eu me sinto também muito nesse dever social de levar um pouco mais, através da internet, porque não tem as barreiras geográficas, né? Mas de levar um pouco mais pra minha cidade, pro meu estado também, entendeu? E aí, quando eu consegui sair lá de Manaus pra ir em Floripa e conhecer o Sérgio, e aí ele é... Fala agora, né, Sérgio? Você hoje é coordenador também da escola, não é isso, Sérgio? Não só do centro de escola. Isso. Eu trabalho na coordenação do Centro de Estudos Montessori do CENG, né? Menino Jesus. E trabalho na coordenação pedagógica da educação infantil das classes de 3 a 5 anos, né? E venho fazendo esse trabalho, né, como formador de professores desde 2004, né? No Centro Educacional Menino Jesus. Já trabalhei também na aldeia Montessori como formador de professores junto com a Márcia. Então, são pessoas que fazem, compartilham muito as suas experiências. Eu acho que isso é o nosso papel, né? Como educador montessoriano é de compartilhar as experiências. E que a gente possa também construir junto com as famílias essa relação, né? Do Montessori, né? Do Montessori possível na casa da gente, né? Com os filhos, de entender que são muitos desafios, né? Ao longo da vida, mas que todos nós estamos em formação constante, né? Tanto os educadores, os pais, né? Eu como pai também. Então, é esse o processo da gente refletir sempre sobre a nossa ação, né? Pra sempre oferecer o melhor pras crianças, né? O melhor que a gente pode a cada momento em que a gente tá vivendo também. Então, eu tô lá com as crianças, né? Temos duas sedes com educação infantil. São quantos alunos, mais ou menos, a educação infantil tem no CENG? Na unidade sede, nós tínhamos em torno de 630 alunos. Daí tem mais a unidade Santa Mônica. Isso. E temos uma unidade no Maranhão também, que atende crianças e educação infantil até o quinto ano. Então, o menino Jesus tá compartilhando a sua experiência aí em muitos lugares. Que bom. E nós ficamos já de antemão agradecidos, né? De você ter aceitado o convite. E vamos começar oficialmente, então, né? É uma das coisas que a gente, às vezes, se pergunta quando fala de limites e liberdade no método Montessori. As pessoas, às vezes, mandam no direct perguntas. Mas como que eu posso fazer pro meu filho me obedecer? Pra minha criança me obedecer, né? Daí a gente vem, assim, na origem das palavras, né? O que que são esses limites, então, Sérgio? Quando a gente pensa na palavra limite. O que são limites? Eu sempre penso, assim, que o limite, ele acaba tolhendo um pouco a nossa possibilidade de construir uma relação, né? Porque o limite, ele acaba determinando determinadas situações onde nós também fomos formados e essa palavra acaba sempre gerando um... acaba indo pra um tom mais pejorativo, como algo que não fosse bom, né? Então, eu sempre penso que dentro da perspectiva Montessori, o limite, ele tem que ser construído na ação, né? E o contrário, né? O que a gente entende por limite, muitas vezes, é... Você tem que ficar parado. Você tem que ser obediente. Você não pode questionar. Você não pode expressar a sua vontade, né? Então, dentro do Montessori, o que a gente entende por limite é a capacidade que a criança tem de se expressar, expressar a sua necessidade dentro de um espaço preparado, seguro, né? Porque a criança tá em período de desenvolvimento. E quando ela tá em desenvolvimento, ela tá aprendendo a lidar com determinadas situações que nós já passamos, né? E eu sempre questiono os adultos e os pais, enfim, como é que você gostaria de ser tratado, né? Você gostaria de ser ouvido? Você gostaria de ser, né? De ter a sua necessidade respeitada? Então, como é que a gente age? Então, eu vejo que o limite, a gente tem que desconstruir um pouco essa palavra, né? No sentido de... Que ele vem também do adulto, né? Dentro da perspectiva Montessori, o limite não vem do adulto. O limite vem do ambiente que eu ofereço pra essa criança. Era isso que eu ia pedir pra te explicar um pouco mais. Quando você fala que o limite, ele tem que estar na ação. E não nesse peso do adulto. Seria isso, então. Esse ambiente como esse ser, digamos assim, que vai contornar o que a criança pode ou não pode fazer. É isso? Quando a criança vem ao mundo, né? Como é que ela adquire... Ela vai percebendo o mundo, né? À medida em que ele começa a se mover e agir, ele vai percebendo o mundo pelos órgãos dos sentidos, né? Pela visão, pelo tato, pelo olfato, pelas mãos, principalmente, né? Por isso que a criança quer tocar tudo. Porque ele quer perceber o mundo. Ele quer se apropriar desse mundo que ele foi inserido. Então, assim, o que a gente tem que fazer é preparar o ambiente pra que a criança realmente possa agir e exercer a sua vontade. O seu impulso natural, que é de desenvolvimento. Muitas vezes o que a gente faz, a gente impede a ação da criança. E aí a criança não tem possibilidade de exercer a sua vontade, de exercer o seu impulso natural, que é de agir, né? De se mover. A Montessori fala quando é que começa o conflito entre o adulto e a criança, né? Então, assim, ela vai dizer pra gente que o conflito do adulto e a criança começa quando a criança começa a agir. Porque eu não consigo me colocar numa posição de humildade que a criança é um sujeito, né? É um sujeito que está em desenvolvimento. Eu percebo que às vezes a gente, nós adultos, né? Caímos só na reação, né? Reação, reação. Acho que foi a Márcia que eu ouvi falar no sentido de que, a Márcia Righetti, no sentido de que muitas vezes nós não esperamos pra ver o que a criança vai fazer. Nós só, pá, reagimos, reagimos, reagimos. Aí quando você fala, traz essa carga, né? Que a palavra limite impõe ao adulto. E muitas vezes a gente até escuta enquanto pais, né? Quem nunca escutou isso? Nossa, mas seu filho precisa de limite. Nossa, mas como assim? Você não dá limite pro seu filho? Então tem uma carga realmente muito negativa aí que já traz de toda uma cultura. Então a gente tem que pensar. Eu acho legal, acho interessante trazer esse termo das palavras, né? O que ela é de fato e o que toda a nossa história traz, acarreta com ela, né? É porque o limite, ele não é uma restrição, né? Quando você restringe, você não permite que haja um desenvolvimento. E muitas vezes o que a gente faz? Pra dar limite a gente restringe. Vai ficar sentado. Ingeça. Vai ficar, né? Fica no celular porque daí ele para e aí ele respeita. Né? Então assim, toda criança tem um impulso natural pro trabalho. Montessori fala isso o tempo todo nas suas obras, né? Que é um impulso natural que a civilização também teve. A civilização humana ela se construiu pelo exercício da ação. Ela não se construiu parada num lugar esperando as coisas acontecerem. Ao contrário de outros seres vivos que esperam da natureza tudo o que precisa. Né? O ser humano não. O ser humano foi em busca da sua sobrevivência. E desde bebê a criança vai agir pra conquistar a sua sobrevivência. Né? Então toda a ação do bebê, né? De levar as coisas à boca de mexer, de tocar de subir nas coisas é uma ação de instintiva de sobrevivência da luta pela sobrevivência da conquista do ambiente que ela está inserida. Então eu sempre falo que a criança ela tem o direito, né? De transgredir de exercitar esse exercício pra que ela possa entender o que é esperado dela em cada momento. Né? E eu sempre digo assim pra que você restrinja muitas vezes você precisa oferecer possibilidades pra criança. Né? Muitas vezes eu digo não pode subir aí. Né? Não suba na cadeira. Agora, né? Não faça isso. Não faça aquilo. E ao invés de eu dizer olha, a cadeira é pra sentar. Quem sabe você sobe aqui nesse outro lugar um degrau uma escravidão. Isso. Dá a função e dá essa outra opção, né? Ensina ensinando e não corrigindo. Porque quando a gente fica o tempo todo controlando nós ficamos o tempo todo dizendo o que a criança precisa fazer a cada momento ela não tem a possibilidade de pensar sobre o que ela pode fazer a cada momento. Cada vez nós estamos construindo adultos que vão perdendo esse impulso natural. Eles vão aprendendo a seguir ordens sem pensar sobre o que fazem. Né? E quando eles são permitidos de agir eles começam a pensar será que isso é adequado pra esse espaço? Será que esse instrumento pode ser usado dessa forma ou não? Então, muitas vezes o adulto ele acaba impedindo a criança de agir e assim conquistar esse processo natural de vida social. Porque a Montessori já falava muito sobre a questão do problema social há mais de 100 anos atrás ela já falava de problemas sociais que nós encontramos ainda hoje. Né? Então, a gente precisa estar atento pra isso. Né? Porque nós já evoluímos também. Isso, justamente. Esse ponto que você coloca de a gente dar opções é realmente transformador. Quando nós começamos a observar que é tão cansativo pra nós enquanto pai enquanto mãe enquanto cuidador, né? Qualquer pessoa que tá com uma criança enquanto cuidador viver só sobre ordens seria algo péssimo. Como que você iria conseguir, por exemplo, se locomover no seu ambiente de trabalho vamos dar um exemplo palpável pra gente se você tivesse um chefe que a todo momento pra onde você vai a todo momento que você pisa que você faz qualquer coisa ele tá te olhando ou então tá te punindo você não consegue relaxar você não consegue mostrar o que você tem digamos assim então é a mesma coisa será que a gente às vezes não tá sendo só chefe dos nossos filhos, né? E nos cansando nesse processo e às vezes eu até falando assim até da nossa geração, né? Hoje nossa, eu tenho dois filhos você também tem dois filhos mas já é algo difícil diferente nossa, dois filhos? E aí às vezes eu penso poxa, eu queria ter o terceiro mas tu é doido? O terceiro? Você não tem muito trabalho mas por quê? Gente, o que que culturalmente culturalmente hoje criar uma criança sempre foi difícil, né? Hoje tem desafios diferentes, óbvio mas nós também temos muitas possibilidades diferentes, né? Nossa, a minha mãe fala que pra ela entender um pouco mais do que fazer ela é pedagoga mas ela ia na banca de revista comprar a revista Pais e Filhos que era o que tinha de melhor era a única opção que ela tinha, digamos de conhecer e hoje, veja só nós estamos aqui você aí em Florianópolis eu aqui em São Paulo outras pessoas aí espalhadas pelo mundo e a gente tem essa possibilidade hoje, esse acesso à informação então vai ser difícil eu posso até sendo muito rígida mas sinceramente vai ser difícil se você também fizer assim se você não buscar saber mais é o que a gente vinha traçando um roteiro aqui pra live e toda vez que a gente ia falando não tem jeito sempre acaba no ponto, né? É o ambiente e é o adulto eu sempre falo isso eu sempre falo pros educadores enfim que quando a gente olha pra uma criança você observa uma criança e você encontra às vezes dificuldades desafios sempre gosto de tratar como desafios as primeiras coisas que a gente tem que fazer é o ambiente que a gente tá oferecendo pra essa criança será que é um ambiente seguro? seguro no sentido de que permita que ela possa agir com independência com autonomia que ela possa exercitar um pouco essa autonomia e o segundo ponto que a gente olha é o adulto o que eu tô oferecendo pro meu filho será que não sou eu que estou sobrecarregado de coisas e aí uma ação da criança me tira do controle da situação então assim a gente precisa observar a criança a todo momento por exemplo se a gente vai fazer uma atividade com a criança mas ela já fez três atividades na sequência é óbvio que ela não vai ter concentração pra fazer a terceira e nenhum aproveitamento dessa atividade então eu sempre digo pros pais assim ah é hora de assistir a aula virtual e a criança não consegue parar mas o que ela fez antes se ela ficou na televisão uma hora antes uma hora e meia antes de acessar o ambiente pra assistir uma aula virtual ou pra fazer uma atividade em casa é óbvio que ela vai ter necessidade de movimento e ela não vai parar de novo então eu sempre digo pros pais assim é sempre importante entre uma atividade de concentração se a gente vai fazer uma atividade dirigida que em seguida a criança tenha a possibilidade de se movimentar porque na escola Montessori acontece isso o tempo todo a criança faz uma atividade escolhe uma atividade se concentra e depois ele se move atende uma necessidade de desenvolvimento da criança então assim como é que a gente organiza isso a gente pensa em tudo que a criança pode fazer sem necessitar do adulto primeiro quando eu coloco as coisas no ambiente da minha casa aqui pros meus filhos o que que eu penso tem atividades que eles podem fazer sozinho tem atividades que eles precisam do nosso apoio ainda pela segurança mas eu tenho que deixar coisas lá que ele possa fazer sozinho pra no momento que eu tiver numa reunião ou no trabalho ele encontre coisas algo que possa fazer sem a minha presença então os pais precisam construir essa relação de confiança da criança e permitir que ela faça escolhas dentro daquilo que a gente coloca o tempo todo então eu sempre preciso preparar o espaço pra que a criança possa ter independência e não precisa de muito investimento né Larissa eu acho que isso é importante é verdade isso é muito importante nós não precisamos ter uma escola Montessori em casa a gente precisa ter as coisas que as crianças têm e as coisas que a gente pode oferecer pra eles ordenado pra que eles possam encontrar no ambiente aquilo que eles precisam quando a criança não encontra ele faz coisa errada né quando a criança não encontra o que fazer ele vai fazer coisa errada daí surge aquele dito popular né olha criança em casa tá muito silêncio corre corre que é perigo depende né se você deixou esse ambiente preparado e mesmo assim você não vai deixar ela em isolamento né às vezes a gente fala coisas que ela pode fazer sozinha e se sozinha às vezes também tem um peso da palavra quer dizer ali sozinha eu tô junto eu tô acompanhando e depois que eu comecei nos cursos e aprendi e observar o meu dia a dia com as crianças eu vi o quanto isso essa questão da concentração às vezes eles estavam quietos né e aí eu ia olhar não ia já correndo ver se tava indo salvar alguém mas realmente pra observar a ação dele né passou uma pergunta aqui pode falar tem outra ali que eu achei bem interessante também que ela falou será que eu coloco muito limite pro meu filho e aí ele reage com choro ele reage de uma forma às vezes impulsiva né isso é importante a gente falar porque assim a gente precisa perceber o período de desenvolvimento que o filho tá vivendo também né existem parâmetros de desenvolvimento em que a criança passa por períodos que ela vai se diferenciar do adulto por exemplo né por volta de um ano e meio dois anos é a fase em que eles não querem fazer nada daquilo que a gente oferece porque ele tá se diferenciando do adulto ele tá se percebendo que ele é um outro ser com vontades com preferências e nós adultos estávamos acostumados por exemplo com aquela criança que aceitava tudo né tudo que você fazia era lindo e aí a criança começa a dizer não não quero isso não quero e chora e se a gente persiste não mas agora é a hora enfim então eu sempre digo assim tem que ter um acordo e tem que ter uma possibilidade né filho agora isso aqui não dá pra fazer porque a gente não tem tempo pra fazer isso mas você pode fazer isso ou isso ou nós podemos ir lá fazer outra coisa e depois a gente volta e você continua a fazer isso então quando você dá possibilidade pra criança ela passa ela passa desse período de negação pro período de pensar em possibilidades também de ação né então eu tenho que sempre ter essa possibilidade e eu sempre digo pros pais quanto mais impositivo eu sou porque limite não é ser impositivo ou autoritário né dar limite não é isso dar limite é você perceber e dar possibilidade da criança perceber o que você precisa naquele momento também como adulto né então quanto mais você é autoritário mais a criança vai buscar forças pra reagir a essa autoridade tá e aí às vezes isso diferencia também porque assim às vezes os pais dão limite mas daí quando a criança chega num ambiente em que o limite é de uma maneira diferente o que ela faz ela não sabe lidar com a liberdade que tem e aí a gente entra no outro ponto da nossa conversa de hoje né então assim quando eu dou muito limite quando a criança tem liberdade ela age de uma maneira inadequada então eu preciso estar sempre equilibrando né a forma como eu ofereço as coisas pra criança o limite né e também equilibrando a maneira como a gente tá percebendo a reação dessa criança então eu sempre digo pros pais primeiro é observar o seu filho não adianta comparar com os coleguinhas da mesma classe porque as crianças tem períodos de desenvolvimento diferentes existe um parâmetro mas cada um tem o seu tempo né tem o seu ritmo tem a sua perspectiva e a criança um outro ponto que a gente também conversou é que a criança não tem a mesma percepção do adulto né e aí lendo a criança ela vai dizer assim existe os períodos sensíveis em que a criança para de prestar atenção em algumas coisas pra se aprofundar em outras coisas que ela precisa pro seu desenvolvimento então período sensível é isso é quando aquela janela de oportunidade que a neurociência fala se abre pra uma coisa e a outra fica ali né já conquistada esperando o próximo impulso que a criança precisa acho que ficou um pouco respondido ali a questão tem outra pergunta aí tem tem uma pergunta aqui sobre sobre telas acho que Emília você fez duas perguntas essa última ela colocou assim é normal uma criança de quase seis anos querer descansar a casa dez minutos enquanto faz atividades descansar não entendi mas ela ela perguntou um pouco mais acima sobre telas fala um pouco sobre como organizar os limites para telas brilhantes em crianças de seis anos seriam as telas é o que eu falo assim para os pais hoje em dia hoje com home office a gente acaba também abrindo um pouco mais de possibilidade porque as crianças não tem às vezes para onde ir quem mora em apartamento às vezes não tem mas a gente precisa proporcionar as possibilidades dentro do nosso ambiente para que a gente possa tirá-los da tela né então eu sempre digo para os pais assim o limite é deixar a tela para um momento em que você realmente precisa que a criança fique ali um tempo ou que a criança realmente busque esse momento então a gente combina muito os limites então assim vai assistir um pouquinho agora depois você vai escolher um brinquedo ou vai fazer uma atividade ou vai encontrar vai buscar uma coisa para fazer e a criança precisa encontrar porque também se eu fico toda hora vamos brincar disso vamos fazer aquilo vamos fazer essa atividade então assim o que é que é legal você ter possibilidades no ambiente para que ela possa repetir também né então a criança precisa repetir às vezes a mesma atividade a mesma brincadeira muitas vezes e se você faz uma vez como um evento e depois aquilo desaparece do ambiente da realidade dela ela não supriu a necessidade da primeira vez então eu sempre digo assim o período de tela o recomendado pela Organização Mundial da Saúde é no máximo uma hora de tela por dia para crianças até seis anos então a gente tem que regular esse tempo quando a gente realmente precisa né às vezes ou que é do interesse da criança também né escolher o tipo de atividades eu sempre digo assim próximo da hora de dormir não é o momento da criança para a tela exposta a tela a tela é uma exposição passiva por mais que eles fiquem entretidos eles estão passivos diante da informação né e o brincar o fazer o exercitar o se mover é um exercício de construção e estruturação da consciência da criança né do pensamento então quando ela está na tela ela está recebendo informação né está recebendo em cima aqui eu divido como você colocou esse tempo eu divido ao longo do dia porque se também você vai lá a criança fica aquela uma hora né direto depois ela sente como se ela quisesse mais e não ficou digamos assim né então eu divido aqui no caso a Lara tem quatro o Calão tem sete então às vezes eles não querem assistir as mesmas coisas também né então por exemplo tento pegar também observar o conteúdo né o que ele está vendo será que não tem de repente documentário legal na idade dele por exemplo você tinha não sei muitos documentários interessantes né de acordo com o interesse eu observei o interesse dele para já propor né que às vezes também a gente deixa a criança no YouTube um exemplo não tem controle do que vai ver ali então isso eu cortei por exemplo o tablet a Lara vão ter não tem nem tem quebrou o tablet nem celular entendeu então assim é isso eu acho que é o conteúdo todo o tempo e o contexto que a gente tem que observar né tem hoje aplicativos muito bons por exemplo na idade do Calão mesmo aplicativo até para ajudar a aprender matemática mas esse vai ser o único recurso que eu vou apresentar não pode ser um recurso a mais né eu posso usar de vez em quando junto com ele acho que esse é o ponto né a gente não tem mais como demonizar dizer que as telas ah não não pode mas não tem que aprender a usar nós somos uma geração que nós estamos assim chegou da nossa geração a gente está aprendendo a usar também né agora e eles que já nasceram com isso então é preciso que desde pequeno ele veja os benefícios por exemplo às vezes a gente vai no Maps ele ama o Maps e você vai colocando os lugares que a gente já viajou os lugares que a gente quer viajar então eu acho que é isso é usar é como um recurso né esse é um tema muito grande é a gente pode falar então assim eu acho que é isso mesmo Larissa a gente tem que dividir o tempo eu acho que dividir os espaços e procurar coisas que realmente sejam instrutivas para a criança eu sempre digo a gente coloca no ambiente coisas que vão ensinar alguma coisa para a criança e não colocar um brinquedo por colocar ou porque está na mídia ou porque o que isso vai trazer para o meu filho de contribuição perfeito perfeito e aí a gente vai agora para essa outra percepção sobre liberdade como que a Montessori vê essa necessidade da liberdade da criança entendeu como que ela a gente já falou um pouco disso mas tem outras coisas que a gente abordou que eu acho que seria legal trazer de novo aqui a liberdade ela é a possibilidade da criança se expressar dela desenvolver os seus impulsos então por que a criança busca essa liberdade de agir de fazer porque ela está buscando a forma de se expressar ela está exercitando como é que ela vai se expressar na vida ela está se constituindo a partir desse exercício da liberdade e aí eu sempre falo para os pais isso não acontece em um ambiente em que restringe o tempo todo a possibilidade da criança exercitar a liberdade isso eu ia te falar perfeito o que que seria esse exercício dessa liberdade como que eu posso por exemplo proporcionar isso para minha criança de uma forma que seja benéfica para ela enfim que vai desenvolvê-la uma das coisas que a criança vai conquistando a liberdade a partir do momento que ela vai construindo também a consciência do próprio corpo e dentro da perspectiva Montessori como é que a criança vai exercitando esse movimento organizado através das atividades por exemplo da vida prática do cotidiano das atividades então todo o tempo é envolver as crianças na rotina da casa é construir a relação de respeito de responsabilidade com o ambiente que é de todos então qual é o momento em que eu vou estar oferecendo para o meu filho situações em que ele pode agir no ambiente da família então por exemplo eu digo para os meus filhos na sala a gente pode trazer um tema de brincadeira de cada vez porque a sala é um espaço da família isso é comum se você quer misturar muitos temas você brinca no seu quarto daí porque lá é um espaço seu então assim as crianças precisam entender que existe o espaço da família que existe o espaço que é privado que é dela mais dela então se essas responsabilidades vão se constituindo a gente brincou a gente vai ter que guardar a gente usou um material onde é que é o lugar dele então constrói o lugar onde é guardado cada coisa para que a criança perceba essa ordem da família e que ela possa exercitar não, eu posso pegar um brinquedo exercitar a minha liberdade de escolher um brinquedo para brincar na sala mas depois eu tenho que levar para o lugar deixar coisas na sala para que a criança possa também ter uma ocupação quando você tem outras pessoas é muito legal na minha sala tem reco-reco de sapo que eu comprei no norte tem o pin da yoga para que a hora que a criança uma criança até chega diferente na nossa casa tenha o que fazer tem ampulheta tem vários tipos de ampulheta para que eles possam manusear né então eu sempre digo assim a gente precisa provocar situações e que o filho possa exercer essa liberdade a hora que a gente vai proporcionar a escolha de uma roupa ao invés de o yoga determinar eu pergunto para a criança filho, você prefere ir com essa ou essa? nós vamos escolher qual é a mais adequada para o ambiente ou para o lugar que a gente vai mas ele pode escolher entre duas isso escolhas pré-selecionadas você já foi ali já não está todo o enxaval da criança verão, inverno, outono não, você já deixou ali algumas escolhas e o que ela pegar vai se adequar então eu acho que no dia a dia a gente ter essa consistência também do que pode do que não pode os combinados então a gente perceber também qual é o momento em que a gente coloca coisas e o que a minha criança pode oferecer porque muitas vezes eu coloco combinados em que eu não consigo cumprir a todo tempo e que a criança ainda não está pronta para isso porque existe uma maturidade também que vai correspondendo à expectativa que a gente tem da criança então assim eu tenho que observar o meu filho ver o período de desenvolvimento que ele está para ver se realmente ele pode me oferecer aquilo agora também Larissa se a criança não teve um exercício prévio não é com sete anos que você vai colocar todas essas imposições porque assim o período sensível para as muitas coisas da construção da personalidade é até os sete oito anos foi anterior então Sérgio depois disso não conquista mais conquista mas você tem que lembrar que você tem que começar do início ampliando o tempo de concentração permitindo que ele faça escolhas tudo aquilo que a criança fez de zero a seis você vai ter que trazer de novo claro que de acordo com a idade dele mas você vai ter que trazer de novo como possibilidade dele ir conquistando essas lacunas que foram ficando no desenvolvimento da criança então eu acho muito sério isso e eu acho que é importante também a gente permitir que a criança ela se constrói a partir das interações com o ambiente e com as pessoas que nele vivem então eles vão ser um pouco reflexo da nossa ação se eu agir impossivamente meu filho vai agir impossivamente numa situação de conflito então eu sempre tenho que pensar será que sou eu ou ele que está agitado será que não estou eu com pressa de sair de organizar as coisas e aí acabo trazendo isso para os meus filhos também tem um comentário ali sobre o uso de telas que é bem importante que zero a dois anos é zero de tela até dois anos tem muitos estudos agora sobre isso e é importante que os pais fiquem bem atentos é verdade acho que foi a Karina que colocou com certeza o ponto das telas é sempre um foco de atenção e não tem como a gente não falar dele está no nosso dia a dia aqui a Raquel colocou aqui essa liberdade não, foi a Ana Ana Nilda essa liberdade de escolha não é muito bem compreendida não é fazer o que ele quiser mas ter essa oportunidade de escolha perfeito é isso mesmo o que você está falando colocar nesse ambiente possibilidades versar mesmo para que ele vá fazendo aos poucos e vá absorvendo mesmo a gente sabe que a criança absorve esse ambiente e que assim por exemplo também a gente permitir Larissa quando você coloca as coisas no ambiente você já tem que colocar com uma intencionalidade então quando a criança vai fazer escolhas nesse ambiente são escolhas de um adulto já preparado que colocou ali claro que vai ter situações que fogem do nosso controle mas quando a criança exerce essa liberdade de escolha no seu ambiente ela consegue transferir isso para a vida para os outros espaços que ela convive quando ela não consegue fazer isso na sua casa ela não consegue transferir o conhecimento assim como na escola também Montessori dizia a gente precisa oferecer o mundo para a criança a sala de aula precisa apresentar o mundo para a criança para que quando ela saia na vida lá fora ela conheça consiga relacionar o conhecimento da escola com a vida lá fora por isso que a gente vai para o mundo real por isso que a gente vai oferecer as coisas as informações científicas para a criança o concreto para que quando ela saia no mundo ela consiga relacionar esse conhecimento então acho que preparar o ambiente é fundamental mas saber que nós preparamos antes da criança fazer a escolha Perfeito é como a Ana Nilda colocou agora previamente preparado para ficar bem claro Exato Isso que você colocou realmente o currículo é o mundo estou escrevendo agora essa semana a gente está falando sobre a professora da matemática eu estava escrevendo um post que era para ter saído hoje no meu dia a dia eu não consegui colocar que é o que? Justamente trazer a matemática para o nosso dia a dia os conteúdos para o nosso dia a dia Gente, o currículo quando a gente para para pensar o que é o currículo? As disciplinas da escola é a vida e essa escola não tem que preparar para a vida e a família que ela está inserida no dia a dia dela tem que preparar ela para a vida então muitas vezes a gente por conta medo, né? Super proteção e tudo mais acaba ceceando esse ambiente da criança ainda assusta quando posta algum vídeo ou quando algum familiar vê a Lara usando uma faca por exemplo mas eu estou ali junto como é que é isso? Então a gente precisa se preparar também para estar ciente do que a gente está fazendo vem e volta o prestador preparado e esse ambiente também Será que dá tempo, Sérgio? São 8h58 a gente vai até 9h20 se formos até uma hora de falar um pouquinho sobre os três níveis da obediência Eu acho que aí a gente quando fala da Lara por exemplo quando usa faca enfim os pais precisam entender também por exemplo assim toda a ação da criança precisa ser observada e aí vai a questão da seguridade da família também então assim toda a ação precisa ser observada então a Lara pode usar faca? Pode existe uma técnica para a gente apresentar para a criança o uso da faca não é assim de qualquer jeito não pode ser com pressa não pode tem que ser no momento em que a criança realmente vai ter o tempo dela de fazer esse exercício de utilizar isso na vida mas tem que ser observado então escolhas tem que ser observadas elas precisam ser observadas para que a gente também possa proporcionar outras coisas e quando a gente fala da obediência a Montessori fala muito da criança tornar senhora-se de si e como é que ela se torna senhora-se? quando ela começa a perceber e controlar os seus movimentos como ela começa a perceber que se ela abrir o braço demais pode bater em outra pessoa se eu sair rodando pela casa eu posso derrubar algumas coisas quando ela começa a tomar consciência do próprio corpo ela começa a tornar a senhora-se de si e ela começa a se relacionar melhor com os outros porque no ambiente social só te cortou e que idade que a Montessori fala isso isso é um dado importante também a gente pensa nossa uma criança senhora-se de si e aí quando a gente pensa na idade que ela propõe isso assusta ainda mais na verdade é muito cedo a partir dos dois anos a criança começa a ter essa relação de perceber o outro que está à sua volta até então aos dois anos é muito eu a idade do egocentrismo a partir de dois anos ela começa a perceber o outro ela começa a perceber que o outro também tem vontade que o outro também tem preferência e aí que ela vai começando a construir e eu sempre digo para os pais a partir dos três anos quando eles começam por exemplo a oferecer frutas na sala a criança começa a desenvolver empatia porque ele vai lá ele corta a fruta ele prepara a fruta e à medida que ele vai repetindo esse exercício na sala ele vai percebendo quais são as preferências de cada coleguinha de cada colega que está na sala e daí o dia que ele cortou banana por exemplo eu vou oferecer primeiro para Larissa porque é a fruta preferida dela ou eu vou oferecer abacaxi primeiro para o Tiago porque o Tiago ama abacaxi e se eu oferecer para os outros pode não sobrar para o Tiago então a criança para de pensar em si então até dois anos às vezes eles cortam a fruta e já ingerem no mesmo momento e a partir dali não eles começam a pensar no outro então essa relação de empatia começa a se construir agora se eu impeço a criança de agir Larissa ela não desenvolve e eu digo para os pais também por exemplo a criança deixou um lápis ali se eu vou buscar o culpado quem deixou esse lápis aqui eu estou tirando a possibilidade de desenvolver cooperação então eu digo quem pode ajudar a guardar esse lápis que ficou aqui então as crianças tem um impulso natural para a ajuda e aí elas começam a se construir a partir disso então assim eu sempre digo a primeira forma que a gente interrompe o trabalho da criança os momentos que a gente como adulto interrompe é quando a criança está se colocando em risco então está usando uma faca com ponta muito afiada ela pegou para fazer o exercício correto mas ela pegou o instrumento que não é adequado para a idade dela então a gente vai interromper sim ou quando está com movimentos muito bruscos a gente posso mostrar para você como é que eu faço ao invés de dizer não faça isso eu digo para ela posso mostrar para você como é que eu faço isso no segundo momento quando ela interfere no espaço do outro ou coloca o outro em risco e no terceiro momento quando ela também por exemplo está danificando uma coisa do ambiente a gente também vai interferir então está jogando os brinquedos os brinquedos são para fazer brincar se você não quer brincar a gente pode guardar traz o cesto você não quer brincar vamos guardar esse computador é do papai não pode bater tem um brinquedo lá no nosso quarto que pode bater vamos pegar o brinquedo que pode bater porque é uma fase também que a criança tem o uso da força então às vezes tem a funcionalidade os bebês por que eles jogam o brinquedo porque eles querem observar qual é a ação do adulto e aí ele joga o brinquedo tem a atenção do adulto joga o brinquedo tem a atenção do adulto então o que a gente faz coloca ele no chão e aí ele vai brincar com o brinquedo e você vai dizer que legal agora você consegue pegar o brinquedo sozinho então gradativamente a criança vai conquistando essa observação como chave por exemplo você colocou aí por exemplo a Lara está com 4 anos fez agora e abriu e tudo ela quer escrever escrever rabiscar ou até já escreve algumas letras e fazia muito tempo que ela não riscava mais a parede muito tempo mesmo tínhamos superado isso digamos assim até que aconteceu um dia a gente estava lá em Manaus ainda e ela quando eu vi estava com a canetinha e riscou alguns pontos eu falei filha lembra que a caneta é para escrever no papel está aqui o papel então o que eu observei o que se ela está fazendo isso é porque o ambiente dela está faltando alguma coisa nessa necessidade que ela tem então eu já pensei no ambiente colocar mais papéis colocar mais coisas que a gente gasse nesse sentido e depois num outro momento nós fomos juntas limpar entendeu olha assim que a gente limpa e aí já aproveita os movimentos que tem que fazer enfim e ela adorou e tudo isso a forma como a gente conduz é o ponto chato ah você vai ter que limpar sujou não é isso pergunta para ela riscamos em um lugar que não era legal caneta eu uso no papel você riscou a parede o que a gente pode fazer agora pergunta para a criança eu sempre digo para os pais virou alguma coisa isso faz parte do processo do exercício motor pergunta para ele o que a gente pode fazer agora se a criança não sabe porque nunca observou isso ah então vamos pegar um pano e eu vou ajudar você a secar num outro dia que virar ele vai ter iniciativa porque eu digo assim o virar o errar é a possibilidade da criança construir o seu acerto e eu acho que uma das coisas bem importantes em relação ao limite também que eu falo que tem muito a ver com a aprendizagem cognitiva é que quando a criança não consegue seguir uma ordem um comando através de uma brincadeira através de uma ação do dia por exemplo pegue uma caneta que está em determinado lugar ou pegue um talher que está faltando na mesa quando a criança não consegue seguir um comando ela não consegue também seguir outras aprender por exemplo um fonema para a leitura para desenvolver a leitura não consegue perceber ouvir uma história então concentração ouvir um comando é fundamental esse exercício no dia a dia então como é que você vai dando limite para o filho filho você pode pegar o celular do papai que está no criado mudo você sabe o lugar que está e a criança tem que ir lá e voltar e atender o seu comando quando a gente vai colocar a mesa por exemplo vamos ajudar a colocar a mesa ela tem que ir e voltar muitas vezes e aí esse ir e voltar ela está respeitando o comando então assim isso é limite também de alguma forma eu tenho que ir botar um copo para o pai um copo para a mãe é isso que a gente colocou esse limite quando você leva para a vida prática é exatamente isso do controlar do coordenar os próprios movimentos ela está tentando ela está aprendendo então precisa de exercitar isso no dia a dia então assim o fenômeno não falamos gente de nenhum material até agora nada torre rosa não desmerecendo os materiais não é isso mas ainda há crença de que ah mas fazer montessório é muito caro ah é lindo poxa mas é tão caro só estamos falando até agora só de filosofia digamos assim e de vida né Larissa o Montessori ele mora na nossa vida o Montessori pensou para atender a necessidade da criança de viver a sua infância e os seus impulsos naturais o Montessori não pensou uma escolarização da criança ela pensou que ela fosse gradativamente evoluindo para chegar num nível de escolarização né então ela observou muito a criança e o que eu digo que é o grande diferencial do Montessori de outras metodologias é que ela construiu a partir da observação da criança ela não simplesmente fez um teste com um grupo fechado e aí tentou implantar isso com as crianças pelo contrário e uma outra leitura que a gente tem também que os pais não são os construtores da criança nós somos os protetores do desenvolvimento dos nossos filhos né nós não estamos construindo os nossos filhos eles estão se construindo pela ação pelas coisas que nós estamos oferecendo para eles tá então eu acho que nós temos que proteger a criança no sentido de permitir que ela possa se desenvolver de uma maneira saudável natural que ela possa ter as suas vontades respeitadas e tudo que a gente observa da criança são tendências da criança as necessidades elas não são observadas né e um outro ponto é que o adulto ele precisa aprender a ler a necessidade da criança o que que ela precisa nesse momento né se o meu filho tá pulando em cima do sofá ele tá demonstrando que ele precisa desse movimento de pular como é que ele pode pular e aí outro dia eu tava brincando porque assim os meus filhos chegam às seis horas eles tem uma necessidade de pular eles brincam muito e depois vem a hora do querer o movimento e aí a gente mora em apartamento seis horas já é a hora que a gente tem que começar a silenciar a gente pegou um travesseiro colocamos uma fronha um travesseiro que não tava sendo utilizado pra dormir e aqui em cima do travesseiro a gente pode pular agora nesse horário e aí eles começaram a pular em cima e aí sacia a necessidade da criança de fazer aquele movimento né o sofá é pra sentar se você quer pular você pode pular aqui né e eu sempre falo pra eles assim se a gente não pula na nossa cama a gente não vai na casa da vovó e não vai pular também porque a cama é pra dormir se você quer dormir na cama da vovó vai pedir vai dormir na cama da vovó agora pular a gente vai pular no chão então assim essas coisas a gente precisa ir construindo com a criança e a criança se constrói pela ação acho que isso é o principal que a gente tem que deixar de mensagem hoje que limite vai se construir à medida em que a criança tem a possibilidade de agir o limite não é ficar parado quieto e não tem jeito quando a gente tá falando tá falando mas quando você fala o limite ainda vem na minha cabeça no cultural limite parado você imagina alguém como nós temos que desconstruir isso é muito profundo e assim é na primeira infância que a criança desenvolve a sua personalidade então a gente tem que pensar que a criança tá exercendo a sua vontade pra se construir né e ela precisa dialogar com o adulto o adulto precisa aprender a respeitar o que a criança diz não quer dizer que nós vamos atender tudo aquilo que ela pede mas nós precisamos aprender a ouvi-la né ela pode expressar que não tá gostando disso a forma como eu falei não foi adequada e a gente ensinar pra eles também a gente também tá evitando que eles sofram abuso depois também em outro momento que é um tema bem polêmico mas quando eu digo pro meu filho assim olha realmente eu não falei de um jeito legal com você eu peço desculpas isso acontece mas aquele comportamento que você tava fazendo não era legal né eu não gostei do comportamento eu não gostei que você tava fazendo aquilo mas a forma como eu falei realmente não é adequada então a gente precisa buscar essa relação com a criança de confiança né porque é assim que ela vai aprender a se relacionar com os outros também e com o espaço e com tudo que a gente oferece pra ela tá o Montessori fala muito da normalização que é o tempo de concentração da criança e sempre que a criança se concentra numa atividade independente da idade depois ela busca o momento em que ela vai dispersar também nesse ambiente né vai caminhar pelo ambiente vai sair e aí tem uma curva de trabalho né então assim quando a criança tá concentrada numa brincadeira não interrompe tá lá montando lego tá brincando tá construindo com a boneca deixa porque o que a gente mais precisa desenvolver nas crianças hoje é concentração e se toda hora eu interfiro nisso que legal o que você tá fazendo você quebra a concentração deixa ele terminar deixa ele expressar pra você olha que legal que eu montei você gostou do que você montou puxa eu também achei muito legal né então espera a criança expressar a sua vontade respeita quando ela diz pai eu não quero agora a água né tudo bem então a sua água vai ficar aqui ou você pode pegar quando você precisar porque também se ela não conhecer as necessidades dela como é que ela vai aprender né a respeitar a necessidade do outro então tudo é uma relação de confiança eu penso e aí tudo é um exercício né a gente precisa permitir que a criança exercite as habilidades e as relações pra que ele possa gradativamente construindo se construindo como homem né Montessori fala muito da questão da humanidade né que se a gente não agir a gente não vai lá na frente né ter ideias criativas pra ajudar a humanidade se a gente paralisar a criança a gente vai ter daqui a pouco adultos que não vão ajudar a humanidade e interessante que tudo isso que a gente tá colocando quando a gente vê lá na frente quando vai contratar uma pessoa enfim as grandes empresas o que que elas pedem justamente o que uma pessoa criativa proativa uma pessoa que fale que se expresse que não fique ali né então a gente pensa ai como que eu vou desenvolver isso no meu filho legal é como eu gosto daquele fosso mas é hoje é no dia a dia é quando ele tem só 4 anos e ele fala que ele não está com fome ele não quer comer agora por exemplo né eu era uma mãe assim que ficava muito preparada com essa questão de comer né é nossa mas não vai comer nossa mas não comeu direito no almoço isso aquilo e ai depois eu me pegava mas espera deixa eu observar será que ela foi ao banheiro porque é é fisiológico se eu só como e não vou fazer minha necessidade fisiológica como que eu vou digamos se me alimentar e eu parava não mas espera ela não foi ao banheiro deixa eu lembrar ah então é por isso então é isso eles também tem conhecendo o corpinho deles né e como a a Juliana colocou aqui tratando a criança como verdadeira alteridade como sujeito que eu respeito e não como objeto que eu domino perfeito perfeito e como nós temos que realmente tirar quebrar essa crença né e as vezes essa crença de quebrar tudo isso dói até dói até na pele eu acho assim porque as vezes a gente nós estamos em comunidade em sociedade as vezes você tem pessoas no seu no seu convívio familiar que não aceitam ou que olham e falam ixi mas isso aí sabe o que é é falta de porrada nossa como acontece isso como acontece é falta isso é animado por isso que é assim então as vezes a gente também fica nossa e agora será que é isso será que é aquilo né enquanto pais né que queremos sempre o melhor para os nossos filhos essa é a única certeza então assim a gente precisa entender que se a gente tiver que investir numa escola para os nossos filhos invistam de 0 a 6 anos eu acho que esse é o primeiro a melhor escola tem que ser de 0 a 6 anos né tem que ser uma escola que você se identifique que se identifique com as coisas da sua família os valores mas é o período que a criança está mais propensa para se desenvolver né então é onde a gente precisa investir mais invista na sua casa prepare a sua casa para receber esse filho né quem não tem ainda ou vai receber o segundo prepare a casa para receber essa criança também assim como a gente prepara para receber uma visita a casa toda é da criança a criança é um membro da família né é um sujeito então ela precisa exercer também a sua vontade nessa casa como um todo né eu acho que a gente precisa pensar isso e a gente não pode se culpar como pai e mãe porque a gente está se construindo também como pai e mãe eu tive gêmeos então é tudo de uma vez não teve uma primeira experiência para ter o segundo é geralmente quando a gente tem dois o segundo a gente vai conseguindo perceber melhor as coisas né eu tive os dois juntos então assim a gente percebe que o quanto a gente precisa investir nessa infância né nesse ambiente seguro nesse ambiente estimulante para o nosso filho não com excesso de coisas porque a criança não precisa de muitas coisas né ela precisa de poucas coisas mas a gente investir naquilo que a gente vai oferecer para os nossos filhos né a qualidade do que a gente vai oferecer levar para a natureza agora não é o momento que a gente está conseguindo fazer mas levar o contato com a natureza locais públicos que não precisa ter um custo alto né não precisa ser grandes viagens a criança precisa conhecer o mundo o mundo a sua volta a sua cultura então são tudo coisas que permite que a criança vá desenvolvendo o respeito vai desenvolvendo a empatia pela natureza pelas coisas do mundo então eu sempre digo assim a liberdade ela é a expressão da vida né então a gente precisa agir a gente precisa viver para que a gente possa ter liberdade para que a gente possa construir esse respeito pelos outros e pelas coisas que a gente tem né pelo ambiente que nos é nos oferecido perfeito é verdade falta cinco notícias para a gente acabar eu vou deixar sempre pedem indicação de livros né então a gente vai ter aqui da Maria Montessori o segredo da infância se você é novo no método digamos assim ou não é e não leu ainda leitura obrigatória ele foi reeditado você encontra facilmente na internet né tem também e esse ela vai falar de todos os conflitos tudo isso que a gente discutiu aqui tá nesse livro aí seria seria verdade é verdade tem esse outro livro aqui também que tá bem bacana acho uma abordagem bem legal para as famílias também do Tim Seld que é o Método Montessori na educação dos filhos esses livros também estão no destaque lá do Viver Montessori no destaque você encontra livros você encontra a capa deles né e um livro que eu indicaria assim que a gente tudo isso que nós falamos é inclui muito o nós enquanto adultos conseguimos desacelerar mais nos mantermos mais calmos respirar porque a nossa vida é tão corrida e a gente não consegue às vezes perceber ou lembrar de como era na infância né então acho que envolve muito isso assim ó não é um livro para você ler de uma vez tá as coisas que você só vê quando desacelera ele é tem umas ilustrações é bem bacaninha tem uma versão até menor também acho que é bacana e se você também tem um bebezinho enfim nós escrevemos um ebook né com o Montessori para bebês de zero até um ano e meio e mais tarde na semana que vem a gente vai lançar o próximo de um ano e meio a três é um norte é para te ajudar a começar também porque acho que é essencial você ir em fontes também seguras e pegar a ideia toda o que é o grande eu acho difícil de falar as coisas falar de Montessori no Instagram em redes sociais enfim é que às vezes a pessoa pega a ideia muito picada e aí perde a essência então tente ir no que foi falado né e por isso que a gente sempre deixa as opções dos livros também para conhecer mais né Sérgio e buscar uma formação também né Sérgio isso então assim eu acho que é uma forma da gente se construir né como pais e a gente buscar formação para pais também né existe muitas possibilidades hoje até a distância eu acho que isso é interessante buscar uma pessoa que possa te orientar alguém da área da educação que possa ajudar a construir essa relação também com o seu filho eu acho que isso é muito importante é que nós como pais precisamos aprender a observar a criança assim como o educador precisa aprender a exercitar a observação da criança se a gente observar o nosso filho ele vai dar os sinais para você do que ele está precisando né e eu sempre digo assim não é a quantidade de tempo que nós oferecemos para eles mas a qualidade do tempo eu sempre digo se eu chego do meu trabalho primeiros 30 minutos é a gente conversar fazer alguma coisa que eles estão ali querendo me contar do dia todo depois eu tomo meu café depois a gente fica mais um tempo juntos depois eu ajudo eles irem para a cama né a gente se despede enfim vão deitar então assim depois eu volto para fazer as minhas coisas de adulto mas eu preciso oferecer uma qualidade desse tempo do meu dia para o meu filho então eu sempre disse chegou não vai querer fazer as coisas primeiro 30 minutos com a criança de qualidade contando uma história ouvindo o que ele tem para te contar e depois você vai organizando a rotina de acordo porque a criança busca isso ele busca no adulto a possibilidade dele expressar as suas coisas também então a gente observar registrar o que o filho tem interesse e aí sim a gente buscar e buscar sim fontes seguras livros científicos pessoas que fazem postagens científicas e não simplesmente só experiências porque Montessori não é só vida prática Montessori é o mundo é a relação que a criança estabelece com as pessoas Montessori é a vida é a construção da civilização o livro da formação humana ele traz muito isso que a criança vai fazer o percurso da humanidade só que num tempo muito menor de 0 a 6 anos ele conquista até a escrita e o que a humanidade levou milhões de anos para conquistar então olha o que esse ser humano tão pequeno é capaz de fazer que nós levamos muito tempo então assim acredite no seu filho acredite no potencial da criança porque todas as crianças são capazes de se desenvolver e aprender limites e aprender sobre regras sociais aprender sobre graça e cortesia tudo aí nesse livro tem muitas ideias isso, falta 10 segundos só dar um tchau assim, agradecer todo mundo muito obrigado a todas as pessoas que participaram da live obrigado pelo convite tá? foi muito bom tchau tchau tchau